Essa aqui é imagem ao vivo nesse momento. Nesse momento, imagem ao vivo é a unidade da Rede Crescer do bairro Murumbi, que nesse momento está sendo inaugurada. Aí nós temos a presença do senhor prefeito Gilmar Machado, nesse momento, ó, ele tá fazendo o corte simbólico da fita, né? E daqui a pouquinho tem o descerramento da placa. São imagens ao vivo que chegam aqui pro programa Linha Dura. Nosso repórter Vinícius Soares está lá no local. Nós temos aí a presença da comunidade. Nós temos a presença aqui de vereadores que atuaram junto ao poder público do município pra que esse momento fosse realidade. Aí está o prefeito ao lado dele, a primeira-dama Rosângela Paniagro, também fazendo parte nesse momento. E esse é o momento, ó, o padre está aí dando a bênção do local, o local, né? Aspergindo aí água benta. Nesse momento vai ocorrer o descerramento da placa. Aí realmente a inauguração oficial dessa unidade da Rede Crescer. Ou seja, olha, vocês não de casa, vocês não têm noção da quantidade de crianças que serão atendidas, a quantidade de famílias que serão beneficiadas. São pais, mães, avós, tios, tias, cuidadores, é que terão, é a partir desse momento no bairro Morumbi, mais tranquilidade pra irem pros seus trabalhos, porque sabem que as crianças estão em boas mãos. Olha só, unidade da Rede Crescer, reforma, ampliação. Olha só, nesse momento o prefeito Gilmar Machado, ali com muita alegria, ele, a primeira-dama, ele tem toda a razão de estar. Tem toda a razão de estar. O Berlândia tem problemas? É claro que tem. O Berlândia tem uma série de problemas e deficiências. É uma cidade que estava apresentando uma estrutura pra beneficiar uma população de 450 mil habitantes. Mas o que acontece é que o Berlândia basicamente dobrou o seu índice populacional. Nós beiramos aí um milhão de habitantes. 800 mil reais é o que se fala através de um censo extraoficial. Se fizermos um censo de verdade, nós teremos aí em torno de um milhão de habitantes da cidade de Berlândia. E aí, o resultado, enquanto essa cidade cresceu nos últimos anos, e, infelizmente, as unidades de saúde se tornaram ineficientes, os postos se tornaram poucos, os postos de policiamento, correto? As creches desistentes se tornaram insuficientes pra atender tamanha demanda. Aí, continuamos com imagens ao vivo. Nesse momento, o prefeito e a primeira-dama, eles estão ali agora conhecendo o interior da unidade inaugurada, neste momento, ao vivo, através do programa Linha Dura, no bairro Morumbi. E aí, continuamos com a gente.